Leonardo Silva Revisor-Portura Como seria sua vida se você soubesse tudo o que sabe hoje, desde a adolescência? O que você teria feito diferente? Teria tomado outras decisões? Teria sofrido menos? Por favor, fechem os olhos e pensem um pouquinho no seguinte. O que vocês precisavam saber aos 15 anos e ninguém lhes ensinou? Guardem essa resposta. Podem abrir os olhos. O modelo de pessoa bem sucedida, com carro próprio, casa própria, emprego estável, já não corresponde mais às necessidades de muitas pessoas. Quem aqui conhece alguém que tenha pensado ou já tenha decidido largar tudo para estudar algo completamente diferente, percorrer o mundo ou realizar um sonho da infância? Levante a mão. Mas de onde vem essa insatisfação? Por que tem tantas pessoas insatisfeitas querendo dar um restart nas suas vidas? São as falhas em nosso sistema educacional. A realidade é que nem os pais nem a escola conseguem dar conta da educação dos jovens. Muitos deles, muitos dos pais, passam oito horas trabalhando, mais uma ou duas horas no trânsito, e quando chegam em casa estão muito cansados ou não têm tempo para se dedicar à educação dos filhos. E a escola, que está baseada em um modelo que também não responde às nossas necessidades como seres humanos, também não consegue oferecer a educação que precisamos. O que precisamos? O que é essa educação? Volte mentalmente a essa resposta que vocês pensaram agora sobre o que vocês precisaram saber aos 15 anos e ninguém lhe ensinou. É provável que essa resposta esteja relacionada com sua felicidade atual ou ausência dela. O que faz com que uma pessoa seja feliz e outra não? E se a gente pudesse aprender a ser feliz? E se a escola pudesse nos ensinar a ser felizes? Mas como ensinar algo que muda muito, que varia muito de uma pessoa para outra? Existe uma ferramenta em coaching que se chama a Roda da Vida. A Roda da Vida está baseada em filosofias orientais e ela apresenta uma forma de avaliar a felicidade humana. Ela tem oito elementos. Lazer, intelecto, saúde, vida financeira, amigos e família, trabalho e carreira, espiritualidade e amor. O problema da escola tradicional é que ela está baseada em apenas dois ou três desses elementos. Trabalho e carreira e, no melhor dos casos, lazer e intelecto. O mais esquecido desses elementos é o mais importante. A espiritualidade, que não é equivalente à religião. Já devem conhecer alguma pessoa muito religiosa e bem pouco espiritual. A espiritualidade tem a ver com o significado da vida. Com a conexão que você tem com algo maior. Com a sensação de você se sentir preenchido. Ou quando você acorda de manhã e se encontra com o que você é, com a sua vida e você gosta disso. A espiritualidade tem a ver com a autoestima, com o amor próprio, com o paz interior. Com uma conexão com o ambiente em harmonia. E com essa sensação de plenitude. A busca da felicidade começa cedo para a maioria de nós. E a falta de respostas, a falta de orientação em questões espirituais gera muitas crises na adolescência. Nessa época, é comum fazer perguntas do tipo Quem sou eu? O que eu quero? Será que alguém gosta de mim? Por que ninguém me entende? Por que nasci nessa família com esses pais que não tem nada a ver comigo? Alguém? Aí surgem essas crises e a gente não sabe lidar com essas crises dos adolescentes. E quando eles não se encaixam nos padrões do que é socialmente aceitável e sofrem, a gente não sabe lidar. Muitos deles são diagnosticados com doenças psiquiátricas, como depressão, transtornos de ansiedade, ataques de pânico. Ou na escola eles são expulsos da escola, ou se tornam objetos de bullying. É assim que nós lidamos com a infelicidade na adolescência, como se fosse uma peste que precisa ser erradicada. Na Grécia Antiga, a educação tentava incorporar um pouco essas questões que estamos trazendo aqui. A palavra escola designava o lazer. Só as pessoas que não precisavam trabalhar iam para a escola. A escola era lazer, descanso, o que você fazia quando você queria se divertir. Esse é o primeiro problema da escola, a gente não se diverte. A educação tinha duas finalidades. Formar o ser humano com plena harmonia e domínio de si e prepará-lo para a cidadania e os deveres cívicos. Então, onde está o lugar da diversão na escola? Por que a gente não se diverte nem na escola, nem na faculdade, nem no trabalho? Por que a gente está esperando o final de semana chegar para poder se divertir? Na escola, aprendemos a não expressar o que sentimos, a competir com nossos colegas, a excluir quem é diferente e a passar o tempo todo fazendo algo que a gente não gosta, estudando coisas que não fazem sentido nenhum para nós. É assim que a escola nos prepara para a infelicidade no mercado de trabalho. A palavra educar já antecipa parte desse problema. Educar vem do latim e significa conduzir para fora, direcionar para fora. A palavra é empregada no sentido de preparar a pessoa para o mundo, para o trabalho. Na constituição brasileira, falamos de educação nesse sentido. A educação visa o pleno desenvolvimento da pessoa para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. De novo, o ênfase está na parte de fora, em conduzir a pessoa para fora de si. Mas qual é o sentido de preparar uma pessoa para o mundo quando ela ainda não se conhece? O que falta na educação é esse olhar para dentro, o autoconhecimento. Existem algumas escolas que tentam sair desse padrão de educação infeliz, chata. Já existem várias iniciativas bem interessantes. O problema é que muitas dessas escolas atraem uma minoria da população, porque, para começar, poucos pais são conscientes dessa situação e poucos deles são suficientemente loucos para levar os filhos a uma escola mais experimental. Também temos um problema. Nessas escolas têm pessoas semelhantes, da mesma classe social, etnia. E a realidade é que o mundo não é assim. Então, essa escola não mostra essa realidade. Também essas escolas precisam cumprir com os requisitos do Ministério da Educação e estão baseadas em alguma crença, religião ou abordagem pedagógica específica que orienta e, ao mesmo tempo, limita a liberdade tanto dos professores quanto dos alunos. Eu trabalho com educação há 15 anos, um pouco mais de 15 anos. Entrei na escola há 4 anos e nunca mais saí. Saí da Argentina quando tinha 18 anos e fui estudar na França, fazer graduação. Depois veio a pós-graduação na Inglaterra, o doutorado nos Estados Unidos, pós-doutorado, e vários anos na universidade dando aula e fazendo pesquisa. Minha busca da felicidade me fez viajar o mundo inteiro e estudar muito. Só que eu só percebi que o que eu procurava não estava nem em Londres, nem em Paris, nem nos livros, muito depois. Eu passei por várias vivências onde eu aprendi muito. Vocês sabem todos esses cursos que estão sendo publicados no Facebook? Eu fiz todos, todos. Todo meu dinheiro foi para todas as terapias alternativas que existem, as mais estranhas, as mais antigas. Eu fiz tudo, tudo o que tem. Mas não era suficiente. Eu precisava também de algumas tapas da cara do universo. Vocês sabem o que é uma tapa na cara do universo? Quando você sabe o que tem que fazer, ou o que tem que deixar de fazer, mas não faz nada e segue fazendo a mesma coisa. Aí o universo vem e fala, tá bom. É assim que acontece. Eu tive várias. Mas foi assim que eu aprendi, com as vivências e as tapas na cara, a me conectar comigo mesma e a reconhecer o meu propósito de vida, que é mostrar para os jovens, mostrar para as pessoas, a luz que elas têm dentro de si. É assim que eu vejo o meu papel de educadora. Eu mostro para as pessoas os talentos que elas têm, o brilho próprio. E conforme elas vão aprendendo a descobrir e aceitar esses poderes, eu reconheço também os meus. Eu reafirmo os meus. É assim que funciona ser professora. Um tempo atrás eu tive um sonho, criar uma escola que ensinasse tudo o que a escola tradicional não ensina. E foi assim que nasceu a Casa do Presente. A Casa do Presente é uma escola cocriada por jovens e profissionais de diversas áreas. Lembram dessa pergunta que eu fiz para vocês? O que vocês queriam saber aos 15 anos? A gente fez isso. Reunimos uma turma de jovens de 13 a 19 anos e perguntamos para eles o que vocês gostariam que fosse diferente na escola? O que vocês gostariam de aprender? E a gente convidou eles a participarem em um Hackathon de Educação. Um Hackathon normalmente é uma maratona que reúne programadores e outros profissionais de tecnologia para desenvolver um software que normalmente responde a algum tipo de problema, para resolver um problema. A gente não criou um software, criamos um modelo educacional com novas formas de aprender e novos conteúdos. E a gente falou para eles, no final do Hackathon vocês vão trabalhar, a gente vai criar essa escola e vocês vão ser convidados a fazer aulas conosco de graça. E foi assim que aconteceu. Alunos de diferentes classes sociais em São Paulo trabalharam durante 10 horas para criar essa escola, a Escola dos Sonhos. Uma das coisas que eles trouxeram foram valores. Porque eles falaram, a gente está cansado de regras. As regras não fazem sentido nenhum para nós na escola. Por que estamos o dia todo olhando para a lousa entre quatro paredes aprendendo coisas que não fazem sentido? Por que estamos obrigados a gastar tanto papel? Por que somos todos avaliados da mesma forma, sem levar em conta as diferenças de cada um? Então a gente trocou regras por valores. Inclusão. Todo mundo tem que poder participar, mesmo quem não tem dinheiro. Autenticidade. Essa foi bem importante. Você poder ser você mesmo na escola. Mas não só o aluno, o professor também tem que poder ser ele mesmo, sem medo de ser censurado. Colaboração e compartilhamento. Por que competir com o colega se eu posso aprender a colaborar com ele? E a compartilhar o conhecimento. Sustentabilidade. Essa foi bem difícil. Porque nós, que somos mais velhos, ainda temos essa dificuldade para nos adaptar a certas práticas. Participação. Você não pode ficar na escola num papel de pessoa passiva que recebe conhecimento. Você tem que participar. Estar ativo no processo de aprendizado. Espontaneidade. Se você, como professor, planejou alguma atividade e você percebe que quer fazer outra coisa, simplesmente faz. Da mesma forma, se um aluno propõe uma atividade diferente, você também pode fazer. tem que deixar surgir essa espontaneidade. Presença. Na maioria das escolas, não sei vocês, mas quando eu era mais nova eu sempre estava pensando no que ia fazer depois, quando eu conseguisse sair da escola. Isso que está faltando. Presença. Está aqui. Sim. Se eu não gosto da aula, eu vou pensar em outra coisa. Então, as vivências na escola têm que ser organizadas para trazer a pessoa para o presente. Curiosidade. Não podemos matar a curiosidade dos jovens na escola. Temos que incentivar a curiosidade. Não falar, ah, você me interrompe. Não podemos falar disso agora. Tem que dar espaço para a curiosidade. Autonomia. Isso foi bem interessante. Vários deles falaram, a gente quer aprender a ser autônomos, não a depender de outras pessoas para fazer qualquer coisa. Por exemplo, cozinhar. Por exemplo, trocar um chuveiro. Eles não querem ser dependentes. E, finalmente, amor. Que é um valor bem interessante, porque quando tem amor, quando você faz qualquer coisa com amor, provavelmente você trabalha todos os outros valores que estão aqui. Uma coisa que surgiu no Hackathon foi que nossa escola ia ser complementar, justamente para que todo mundo pudesse participar. Então, nossos alunos vão às escolas deles durante a semana, e aos finais de semana eles participam nas atividades da Casa do Presente. É por isso que nossa turma é um espelho da sociedade. Temos pessoas de classe meia e alta, da comunidade, da periferia, e temos até alguns refugiados da África e da Síria. Nossa sala de aula muda toda semana. A ideia é que o aprendizado seja significativo e que sempre esteja contextualizado, num conteúdo isolado, fora de contexto. A vivência de alimentação saudável acontece numa horta e numa cozinha. A vivência de yoga acontece em um espaço de yoga, meditação também, compartilhamento e colaboração em um co-working, e interculturalidade em uma mesquita, no centro de São Paulo. Os conteúdos também são escolhidos pelos jovens, e são trabalhados de forma interdisciplinar. Por exemplo, na vivência de alimentação saudável, também temos um momento em que falamos de empreendedorismo no setor da gastronomia, e também tem uma meditação do lado da horta. Na vivência de ginecologia natural, as meninas também trabalham em falar em público, praticam, falam de coisas um pouco mais delicadas, e também no intervalo a gente faz uma refeição com legumes orgânicos junto com as meninas. Nossos professores vêm das mais diversas áreas, temos atualmente 20. A forma que eles veem o papel do professor é bem diferente do convencional. Primeiro, para você ser professor, você tem que amar o que você faz e tem que viver isso no dia a dia. E eu caso com eles, eles adoram o que eles fazem. É por isso que o papel deles de professores é mais de mentores e facilitadores, e vai bem além do trabalho que eles fazem durante as vivências que eles organizam. Por exemplo, tem duas meninas agora que criaram empresas próprias, tem um menino que foi contratado como ilustrador de uma empresa de jogos de tabuleiro, e tem três meninas que acabam de gravar um primeiro single em um estúdio de gravação, e agora a gente vai gravar o clipe para lançá-lo também nas redes sociais. Então, isso foi graças aos professores e um trabalho feito com muito carinho. Segundo um mestre espiritual, Osho, a educação deveria ser responsabilidade da comunidade, e não só dos pais. Quando a comunidade é responsável, e não só os pais, a relação pai-filho se dilui. E a referência, quando você troca com tantas pessoas, se torna compartilhada. A casa do presente tenta fazer um pouco isso. Aproximar as pessoas que querem aprender com as que querem ensinar. Só que o aprendizado sempre acontece em duas vias. O professor sai da própria vivência transformado, aprendendo algo. Esse aprendizado em duas vias aconteceu desde o começo da criação da casa do presente, quando os professores estávamos tentando inventar um nome para a casa do presente. Imagina essa cena. Um grupo de profissionais destacados, enfim, com carreiras muito impressionantes, incríveis, todos tentando criar um nome. Só que ninguém conseguia pensar em nada remotamente. Só tínhamos uma lista de nomes sem graças. Já tiveram essa experiência? Eu olhei e falei, não, não está bom. Aí num cantinho tinha o filho de uma das professoras, que estava no celular entediado. E ele fala assim, posso falar uma coisa? Sim, pode, Lucas, fala. E se vocês chamassem a escola casa do presente? Do presente porque é para aprender o que vocês precisam aprender ou ensinar agora, e não num futuro que ainda não existe. Do presente porque é um presente que vocês querem dar para os jovens. E precisa se chamar casa e não escola, porque casa é um lugar de todos, é um lugar que você gosta. e ficou. A educação precisa mostrar para os jovens a luz que eles têm dentro de si, porque ela já está lá. O que vocês precisavam aprender aos 15 anos? O que os jovens precisam aprender agora? O que vocês precisam aprender agora? Obrigada. Aplausos Aplausos